Quem vos fala é Matheus Gamba Torres, professor do Departamento de História da Pós-Graduação em História da UNB, presidente da ANPU, Sessão Distrito Federal, e começo aqui dizendo que estou muito feliz hoje, pois iniciaremos o nosso nono encontro regional de História do Distrito Federal, que tem por tema Pesquisas e Ensinos em História, a profissão de historiador e historiadora, Perspectivas e Desafios no Século XXI. Agradecer a audiência, quem está participando e quem está assistindo, a participação de todos, e especialmente agradecer a toda a diretoria da ANPUDF, que muito lutou para a realização desse evento. Esse ano, por causa da pandemia, será realizado de forma toda virtual, um desafio a mais para a nossa jornada. E não poderíamos começar melhor do que trazendo como evento de abertura a conferência, uma conferência da professora doutora Lilia Moritz-Schwarz, que gentilmente assistiu o nosso convite de participar da conferência com o título Caminhos entre a História Pública e a Universidade. Então, eu aproveito agora o momento para apresentar a nossa querida conferencista. A professora doutora Lilia Moritz-Schwarz é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, Global Scholar e professora visitante em Princeton desde 2011, editora da Companhia das Letras e sócia do IHGB. Desde 2015, é colunista do Nexo Jornal e curadora adjunta para Histórias e Narrativas do MASP. A professora é autora de diversos livros que já podem ser considerados como clássicos da historiografia. Dentre eles, eu vou citar o Espetáculo das Raças, Cientistas e Instituições e Pensamento Racial no Brasil, 1870-1930, que venceu o prêmio da Fundação Nacional do Livro. As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, Monarca dos Trópicos, no qual também venceu o prêmio Jabuti no ano de 1998. O Sol do Brasil, 2008, prêmio Jabuti, categoria Biografia 2009. E destacando os seus últimos trabalhos, Brasil, uma biografia, com a professora e parceria com a professora Eloísa Starlin, indicado entre os dez melhores livros no prêmio Jabuti e Ciências Sociais. Lima Barreto, Triste e Visionário, no qual ganhou o prêmio de melhor ensaio pela Biblioteca Nacional e melhor livro de Ciências Sociais pela UMPOX. E o seu último livro é sobre o autoritarismo, lançado pela Companhia das Letras. E dizer que, claro, esse livro já é um sucesso de crítica na comunidade acadêmica. Por fim, é difícil falar de uma forma tão resumida de um vasto currículo como o da professora, e agradecendo muito a participação dela no nono encontro regional de História da UMPO. Agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Jonas Rios Pegoraro, professor do Departamento de História e da Pós-Graduação em História, tesoureiro da UMPO-DF, um dos principais organizadores desse evento, no qual estendo o meu agradecimento por todo o trabalho realizado pela UMPO e pelo encontro. Professor Jonas? Obrigado, Matheus. Tudo bem? Lília, boa tarde. Boa tarde e boa noite. Serei o mediador desse encontro. Gostaria de, inicialmente, apresentar, após a apresentação da Lília, apresentar os nossos entrevistadores, mas, como conversávamos há pouco, será um bate-papo aqui. Nesse momento que nós estamos gravando é uma sexta-feira, então, espero que vocês compreendam até um sentido um pouco mais tranquilo para essa entrevista, né, um negócio tão metódico. Então, a gente estaria... Estamos aqui conversando com Lília Murice Schwartz, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a professora Renata Fernandes, a professora doutora Renata Silva Fernandes, atualmente é pesquisadora de pós-doutorado da FAPESP e Unifesp. Seus estudos se concentram em temas relacionados à história política e das instituições do século XVIII e XIX. Temos também aqui o professor Rafael Verdasca, mestrando em História pela USP, professor de Ensino Médio e pré-vestibular, um dos idealizadores e apresentadores do podcast História Pirata. Temos também o nosso colega de departamento, Daniel Gomes de Carvalho, né, professor doutor Daniel Gomes de Carvalho, ele é professor aqui de História da UNB, atua nos canais Se Liga Nessa História no YouTube e no podcast História Pirata. Seus estudos se concentram em temas de história intelectual e história moderna. Temos o professor doutor Hilton Costa. O professor doutor Hilton Costa é sociólogo, historiador e professor da Universidade Estadual de Maringá. Seus estudos se concentram em temas de história intelectual, relações raciais no Brasil e sociologia do conhecimento. Temos o professor doutor Bruno Leal. O professor Bruno Leal é jornalista, historiador, professor do departamento de História da UNB e editor do portal Café História. E, por fim, a professora Renata Melo é doutoranda em História pela UNB, professora do CEAM-UNB, pesquisadora do NEAB, aqui da UNB também, e atua no canal Estudar Cinema. Seus estudos se concentram em temas de história das mulheres, mulheres negras, representações sociais, racismo, literatura e cinema na perspectiva decolonial. Inicialmente, eu gostaria, então, de convidar o professor Bruno Leal a fazer uma intervenção e conversar com a professora Lilian. Boa tarde, boa noite a todos. Tenhamos uma ótima conversa. Obrigado, Jonas. Oi, Lilian, tudo bem? Olá. Bruno Leal aqui falando, professor da UNB, editor do Café História. É um prazer enorme te receber no nosso evento. E, Lilian, nós vamos abrir a nossa conversa com uma dinâmica que eu acho que vai ser um pouquinho diferente para você, tá? O Google, eu não sei se você já viu isso, ele tem um recurso chamado autocompletar. Ele funciona assim. Uma pessoa vai fazer uma pesquisa e, antes de terminar de digitar a pergunta, a ferramenta sugere o final da frase. O Google tenta adivinhar o que você vai perguntar. E ele faz isso se baseando em buscas que milhares de outras pessoas fizeram e fazem na plataforma. E aí, a gente digitou Lilian Schwartz, é, e o Google fez seis sugestões. Eu vou ler cada uma delas, vou colocar aqui na nossa tela, e você fique livre para comentar a respeito sobre cada uma brevemente. Combinado? Combinado. Vamos ver o que vem por aí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, a gente vai para a primeira. Você consegue ler? Consigo. Lilian Schwartz é dona da Companhia das Letras. Eu devo comentar? Por favor. De mais nada, eu queria agradecer, né? Posso fazer isso antes de comentar? A Ampura do Distrito Federal, ao Jonas, com quem eu me correspondo desde fevereiro, ao Bruno, que está me fazendo essa provocação ótima, a Renata, ao Daniel, ao Rafael, ao professor Matheus. Enfim, uma alegria estar aqui com vocês nessa sexta-noite. E eu conheço muitos de vocês pelos programas que vocês fazem. Então, alegria é a prova dos nove. Eu sou a paulista dessa mesa, imagino. Então, dessa conversa, vou aqui evocar Oswaldo de Andrade. Lilian Schwartz é dona da Companhia das Letras. Sim, a Companhia das Letras foi fundada por mim e pelo meu marido, Luiz Schwartz. São 34 anos agora. Eu cuido do selo acadêmico, que foi um selo que tinha uma importância muito maior quando a companhia começou e foi um pouco perdendo a importância, mas continua um cargo muito chefe. Vocês sabem a crise que nós estamos vivendo. Eu sou uma batalhadora por isso. Eu agora... Depois eu fundei a Companhia das Letrinhas, que agora... Quem cuida é a minha filha, a Júlia Schwartz. E depois disso, eu fundei um departamento de educação e um departamento de inclusão social na Companhia das Letras. E estou à frente desse projeto de inclusão social e desse projeto que procura tornar a Companhia das Letras uma editora mais diversa, plural, mais impactada pelo Brasil. Inclusive, mais democrática, no sentido de incluir mais autores negros, mais autores indígenas, mais autores LGBTQ+. Mas sim, eu sou dona da Companhia das Letras. Maravilha, Lilian. Vida longa, Companhia das Letras. Essa foi fácil. Vamos agora para... É, vamos ver a outra. Vamos lá. Mudar de tela. Eu vou colocar agora a segunda sugestão para o Google baseado nas pesquisas recentes. Estou adorando. Lilian Schwartz é petista. Petista? Olha, bom, é a segunda. É a segunda. Vamos lá. Eu já fui, essa é mais difícil, né? Eu já fui, de fato, petista. Sempre votei no Lula. E, a partir do segundo governo de Dilma, não fui mais tão petista da segunda gestão de Dilma. Eu me afastei muito do partido. Mesmo assim, sou totalmente contra o golpe, o impeachment da presidente Dilma, que eu considero um golpe. Penso que estamos sentindo os efeitos para a nossa democracia até os dias de hoje. Mas eu não me defino mais como petista. Mas sou assim uma pessoa progressista. E acho que todo mundo nessa vida tem lado. E eu me considero uma pessoa de esquerda. Se esquerda for lutar por uma sociedade mais justa e por mais direitos no Brasil. Maravilha. Vamos para a terceira, então. E eu acho que você já acabou até respondendo. Porque a terceira sugestão do Google para quem procura o seu nome é a seguinte. Lilia Schwartz é de esquerda. Então, gente, isso também é ótimo. Porque eu não parece, mas eu sou, de alguma maneira, uma novata nas redes sociais. O meu Instagram eu possuía. Eu tinha uma conta de Instagram criada não fazia muito tempo. Por conta dessa minha... O professor Matheus disse que eu tenho essa atuação no MASP, como curadora adjunta para histórias e narrativas. Eu sempre brinco que, com esse título, como curadora de arte, eu sou boa historiadora. E aí eu entrei no Instagram, mais forte no Instagram, quando eu publiquei um post sobre o nosso ministro astronauta, né? E o mais comentado. E desde então eu passei... Aí eu falei, agora eu vou. Então, desde então eu publico uma notícia a todo dia. E foi no Instagram que eu me deparei com esse tipo de definição em maiúscula. Mas não é esquerda. É tipo esquerdopata, não é assim? E eu diria que sim. Eu sou uma pessoa de esquerda, aprendi com isso. Toda a minha formação é de esquerda. E defendo, sim, o Brasil. De esquerda não. Penso uma esquerda como uma ditadura, não. Mas como um governo preocupado com a educação, com a saúde e com a segurança da sociedade brasileira, que são os três valores de um presidente democrata. Maravilha. Agora a gente vai para a quarta autossugestão do Google. E aí são pessoas com quem você já trabalhou. Tá? Vamos lá. A quarta sugestão. Ilha Schwartz e Heloísa Starn. Ah. Ilha Schwartz e Heloísa Starn. E a minha parceira de trabalhos. Nós escrevemos juntas. Já tínhamos escrito vários artigos. mais famosos é o livro Brasil, uma biografia. Escrevemos de fato, fartos juntas. Depois nós organizamos o Dicionário da República, que junto com o meu último livro, penúltimo, sobre autoritarismo brasileiro, ambos estão indicados para o Jabuti. E agora eu publiquei com a Heloísa Starn. A Bailarina da Morte. Um livro sobre a gripe espanhola no Brasil. É uma parceira, uma amiga muito querida. Com certeza. Ótima parceria. Vamos para a nossa penúltima sugestão. Também uma pessoa com que você já trabalhou na TV. Lilia Schwartz e Dan Stubach. É, isso imaginei. Dan Stubach aparece aí. Também virou um grande amigo meu. Nós não somos bons amigos. Convivem na diferença. Nós nos conhecemos fazendo um programa para a TV Bandeirantes. Foi muito interessante, porque na versão original que eles queriam que nós fizéssemos... O roteiro era meu, mas eles queriam que o Dan fosse uma pessoa totalmente ignorante. Nós demos uma volta no programa. E o Dan passou a me fazer as perguntas. E aí o programa ficou muito mais interessante. É uma viagem no tempo. Maravilha. E, por fim, temos aqui uma outra pessoa. Um colega historiador. Lilia Schwartz e Leandro Karnal. Leandro Karnal. Então, o Leandro foi se tornando... Não é um amigo íntimo. É uma pessoa com quem eu convivo, converso, fiz uma live com ele. Agora, nessa semana que vai entrar, eu farei... Ele fez a curadoria de um café filosófico que passa na cultura. E eu darei uma aula sobre intolerância no Brasil. Ótimo. E essas foram as sugestões da ferramenta autocompletar do Google. Olha só. Está vendo? Isso, claro, muda. Isso é muito dinâmico, né? E aí agora você pode ficar acompanhando aí o que o Google pensa sobre você. O que sugere para as pessoas que pesquisam pelo seu nome. Lilia, obrigado. Vamos dar, então, prosseguimento agora. Certo, Jonas? Certo, certo. E como mediador, e o mediador meio enxerido, eu tenho uma primeira questão, então, Lilia, para você. E é uma pergunta em duas partes, tentando também não ficar repetitivo, né? E eu voltar aqui e incomodar você mais tempo. Que é a seguinte, né? Houve uma profunda mudança nas formações dos cursos em humanidades nos últimos anos. Reflexo de mudanças sociais e políticas públicas, principalmente agora no século XXI, né? Então, quais pontos que mais se destacam para você dessa transformação? E pensando daí currículo, pensando docentes, pensando discentes, né? Esse universo universitário. E aproveitando, então, eu gostaria também de aprofundar esse pensamento sobre a pesquisa em como relacionar esse momento que nós vivemos, ou seja, o ativismo de nossa historicidade, digamos assim, e a atividade de pesquisa no século XXI. Quatro horas, mais ou menos, de resposta, né? É, eu já sabia que ia ser bem complicada essa primeira, mas também eu já, daí vou ficar bem quietinho no meu cantinho aqui. Ah, imagina, Jonas, muito boa questão. Eu acho que, quer dizer, nós aprendemos como historiadores, eu sou uma historiadora e antropóloga, né? Enfim, fico bem nessa terceira margem. Há quem diga que eu sou antropóloga entre os historiadores e historiador entre os antropólogos, não é? E o que a gente pode dizer é que cada época é mobilizada pelas questões do seu momento, né? Por isso a história já foi mais política, a história já foi mais militar, a história já foi mais cultural, a história já foi mais econômica, mais eminentemente social. Claro, sempre tivemos de tudo, mas acho que nós estamos vivendo um momento em que a historiografia se volta para a questão dos direitos civis, né? A questão tão fundamental num país como o Brasil, em que é preciso qualificar a nossa democracia e qualificar a nossa república, né? Só existe república e democracia com liberdade e igualdade, e o Brasil é um país muito desigual, né? Então, é preciso que a gente nomeie essa desigualdade, e que a gente nomeie no nosso dia a dia, né? Eu trabalho, por exemplo, no Museu de Arte de São Paulo, e me impressiona muito que a coleção do MASP, que é o maior museu, o maior acervo da América Latina, seja uma coleção, sobretudo, europeia. Eu lembro quando eu entrei lá que o diretor falou para mim, olha, esse é um museu basicamente de arte europeia, do século XVIII, XIX, e eu respondi a ele, isso é bom para um museu na Avenida Paulista? Porque isso diz muito de nós, né? Porque nós falamos de arte com A maiúsculo, quando é arte europeia, e chamamos de artesanato, arte naive, arte popular, quando se trata de arte, enfim, das populações negras, das populações indígenas. A gente tem que chacoalhar esse mundo das classificações, se a gente quiser dizer que vive em outro momento, no momento dos direitos civis. Vou para o MASP e já vamos para nós também. Ainda no MASP, nós sabemos que 88% dos autores do nosso catálogo são homens. No entanto, 94% dos retratos nus são de mulheres. Isso já mostra uma desproporção de gênero e sexo fundamental, e que a gente tem que mudar. Na nossa historiografia, e vou falar também de antropologia, os nossos currículos são basicamente de história colonial, os nossos marcadores, colônia, império, república, são muito voltados a uma história de perfil colonial. Os nossos grandes protagonistas são sempre europeus, homens e brancos. E isso diz muito do nosso currículo, porque o currículo segue essa questão. Quando a Eloísa Starlin e eu, um dos nomes que aparecem no Google, terminamos o Brasil uma biografia, não um jornalista, não dois, não três, muito mais, chegaram para nós e perguntaram, olha, para mim, pelo menos, professora, como você se sente como mulher escrevendo uma história do Brasil? Aí eu repeti para criar mal-estar, eu não estou entendendo a sua pergunta. Aí a pessoa refrazia, não, como a senhora se sente como mulher? Repete igual. Eu perguntei a ele, posso fazer uma pergunta? Você faria essa pergunta para o Boris Fausto, que é um professor querido, que escreveu o blog do meu livro? Não, porque nós naturalizamos a ideia de que os grandes intérpretes são homens. Eu mesma que dava na Universidade de São Paulo um curso de história do pensamento, me peguei revendo o meu currículo, porque quase não existiam mulheres e quase não existiam negros. Lá estava Lima Barreto, porque eu estudo a minha vida inteira. Mas é impressionante como essas estruturas, elas são, de fato, estruturas, porque elas penetram em todos nós. Os nossos currículos continuam sendo feitos por autores masculinos. O nosso corpo docente é muito masculino. Vejam aqui quem está me entrevistando. Além de muito masculino, o nosso corpo docente é também muito branco. E muito pouco inclusivo. A gente sabe também da imensa influência do Sudeste. Se a gente pegar marcadores de diferença, marcadores sociais de diferença de região, nós sabemos a influência do Sudeste, a ponto do Sudeste chamar todo o grupo do Norte de nordestinos, e ninguém nos chama de sudestinos. Então, enfim, essas marcas sociais são muito fortes. E no nosso corpo discente, enfim, ainda bem que eu estou numa Universidade de AUSP, que foi a última a introduzir cotas raciais. Mas, enfim, fico feliz de saber que só recentemente as universidades públicas contam com uma maioria de alunos negros. Ainda não correspondentes, porque a população preta e parda, pelos números do IBGE, corresponde a 56,1% da nossa população. Então, proporcionalidade não existe. Mas, enfim, acho que estamos num momento em que essas estruturas começam a ser chacoalhadas, e que eu acho que é muito bem-vindo o encontro do ativismo com a academia, para que a academia saia da sua famosa torre de marfim e passe a tratar de temas que importam muito para a população. Eu sei que tem vários representantes aqui. A historiografia brasileira, por exemplo, é muito conhecida internacionalmente por conta da historiografia da escravidão, que é uma historiografia profundamente marcada pelos pesquisadores negros. Eu, antropóloga também, que só acredito que diferença só produz mais diferença. Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, e temos à frente 22, que será um ano da maior relevância. A pergunta que vai ficar é que independência você quer comemorar em 22? Uma independência colonial, imperial, ou vamos falar de mais Brasis e com outros protagonismos. 22 também será o centenário da semana de 22. Vamos continuar a falar de um só modernismo, ou vamos falar dos modernismos que existiram no Brasil? 22 também será o ano de avaliação das cotas, com esse governo complicado. Portanto, vamos ter que ficar de olho vivo nesse ano. E, por fim, e não menos importante, 22 será o quê, professores? O ano de centenário da morte de Lima Barreto. Portanto, se preparem para 22 e o ativismo que vem com 22. Perfeito. Vou passar a palavra, então. Obrigado, Lilian. Passar a palavra para o Rafael. Oi, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, professora. Agradeço muito aqui por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer aos outros conferencistas também por ter me convidado, por eu poder fazer parte aqui dessa conversa, como o Jonas está falando. Professora, a minha pergunta tem a ver justamente com isso que você falou sobre ter entrado no mundo da internet, e ter entrado aí nesse mundo do Instagram, das redes sociais, que é o seguinte. A internet, ela demanda com muita frequência, pelas pessoas, pelos seus usuários, uma certa urgência para tratar dos assuntos do dia. Então, acontece alguma coisa, urgentemente, alguém precisa apresentar uma opinião clara, consolidada, e assim por diante. A história, no entanto, ela está muito mais acostumada, gente. Da história, está muito mais acostumada a trabalhar com objetos a partir de um certo distanciamento temporal. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Como que você, exercendo esse papel de intelectual pública, então, provavelmente, vivenciando essa pressão, essa demanda, essa urgência, o que você entende de seu papel de historiadores e historiadoras para com esse tipo de demanda? Bom, Rafael, obrigada pela pergunta. Você que também tem um papel público, com o canal que você tem, com esse veículo que você tem. Eu devo dizer que eu entrei nesse mundo da internet, como eu já expliquei, um pouco por coincidência, não foi um projeto, né? E eu tenho uma visão menos demoníaca da internet, né? Eu acho que a internet, desculpa, as redes, de uma forma geral, elas podem ser muito polarizadas, lugares de muito ódio, mas podem ser também lugares de muito troca. Eu tenho aprendido muito com o debate que eu realizo lá. eu faço tudo sozinha, não sei quanto tempo eu vou aguentar. Outro dia mesmo, eu recebi uma mensagem grande, alô, alô, equipe da professora Lília Schwarz. Daí eu respondi, é ela mesmo falando, porque eu escrevo, eu leio, eu corrijo quando as pessoas me chamam atenção, que às vezes eu coloco data errada, mês errado, ano errado, sempre, olha aqui a urgência, né? E eu respondo na medida do possível. Esse mundo tem me trazido muita coisa. Eu estou, inclusive, aprendendo, depois do Brasil Uma Biografia, eu, de alguma forma, fui convocada a esse lugar. Mais do que eu me convoco. É muito interessante pensar nisso, né? Ou seja, esse jogo entre quem te convoca e como convoca. Logo depois que eu publiquei com a Eloise Stalin o Brasil Uma Biografia, a Paula Miralha, que foi minha aluna, antropóloga de formação, ela fundou o jornal Nexo. E ela me convocou. Ela falou, Lília, eu queria que você escrevesse. Eu falei, Paula, eu não posso escrever. Exatamente por isso, Rafael, eu dei essa uma coluna, porque o meu negócio, enfim, o negócio de historiador, antropólogo ainda chega mais perto, mas como eu vivo nessa margem, o historiador gosta de analisar processo encerrado, né? A gente não gosta muito dessa história da urgência, dessa história do presente, que é muito mais subjetiva. E foi a Paula que me desafiou. Eu falei, olha, como é que você escreve um livro chamado Brasil Uma Biografia? Vai lá até Lula e não sei o quê. E não vai escrever. E eu tomei gosto, Rafael. Fui escrevendo as colunas um pouco nesse jogo entre o passado e o presente. Bolsonaro é eleito, final de 18, e o pessoal da editora, que eu já sei que sou dona da editora, mas, enfim, acreditem, eu tenho um pouco essa ideia de dormindo com o inimigo, né? Porque o meu marido é o CEO, é o editor da companhia, é o meu editor. E ele falou, Lília, agora você vai escrever um livro sobre o autoritarismo no Brasil. Eu falei, Luiz, não vou escrever esse livro. Ele falou, vai, porque só se juntar as suas colunas que já resolveu o seu problema. Claro que não foi assim, né, Rafael? Juntar as colunas não funciona nada. Eu fui estudar sobre educação, fui estudar sobre corrupção e escrevi esse livro que é considerada a primeira reação publicada em livro ao governo Bolsonaro. E eu partia justamente de dois supostos. Primeiro, que o presente estava cheio de passado. E, segundo, que para aqueles que reagiam com muita surpresa com relação ao resultado eleitoral de 2018, eu dizia lá, os brasileiros sempre foram autoritados. E eu passei, para escrever esse livro também, eu acabei estudando jornalismo investigativo, estudando os economistas que lidam com a ideia de corrupção, estudando os educados, tudo muito rápido, né? E foi o livro mais rápido que eu escrevi na minha vida, né? Todos os outros são dez anos, nove anos, né? O Brasil, uma biografia já foi mais rápida, mas, mesmo assim, foram três anos e meio, né? E o Sobre Autoritarismo foi um livro de quatro, cinco meses, que, de alguma forma, me levou para um lugar de debate mais evidente, assim como a minha participação no MASP, né? Então, a exposição... Eu cuido de todas as histórias, vocês moram longe, mas não sei... Eu fiz as histórias da infância, as histórias da sexualidade, quando deu um pau danado, porque histórias da sexualidade abriu logo depois do escândalo do Santander e do MAM. E aí nós... Aí os diretores do MASP disseram que a gente só podia abrir com taja de Proibido para 18 anos. Foi o meu primeiro livro com Proibido para 18 anos. Eu falei que ia colocar no Lattes, que era no... Enfim, nunca tive uma coisa assim, né? Com taja preta mesmo. E aí metade da população contra a gente, metade a favor. E aí você aprende a falar, sabe? Você aprende a se mostrar em público um pouco. Fui na Mídia Ninja, que me chamou para falar, acusei os brasileiros de andarem muito normativos. Depois fiz o Histórias Afroatlânticas, não sei se vocês viram, mas que também foi uma exposição de muita intervenção política. Então, é isso que eu digo. Eu acho que as coisas foram se colocando e eu acho que nós vivemos um momento, Rafael, que, na minha humilde opinião, eu não faço essa... Não tenho essa parte pública em detrimento da minha profissão como uma acadêmica. Eu continuo publicando nas revistas acadêmicas, eu continuo lendo todos os livros que posso, dando as minhas aulas na USP e em Princeton. E acho que... Só que o momento demanda de nós, talvez, respostas diferentes. A gente vive um momento de claro ataque à ciência e à academia. E eu acho que é o momento da academia mostrar qual é o seu espaço, que é o espaço da produção de conhecimento, que é o espaço da reflexão. Então, eu tento também no meu Instagram, que eu não sabia, você provavelmente sabe que existe textão, né? Então, até que a minha filha falou, mãe, você só escreve textão, mas tudo bem. Eu não sabia que não podia fazer isso, né? Enfim, não sabia que eu ia cortar o texto se eu fizesse maior. E acho que essas coisas a gente aprende, aprende a escrever, aprende a apanhar, aprende a levantar e aprende a não ser tão, quer dizer, protegido, né? Por esse lugar muito bom que é o ambiente universitário. Então, eu tento não fazer contra a academia, fazer junto, que eu acho que é mais importante. Muito obrigado, professora. Obrigado. Obrigada a eu. Bruno, você poderia novamente entrar aqui? Vamos lá. Lili, eu queria falar agora com você sobre usos políticos do passado. Então, a gente não está tão distante do nosso papo inicial, né? É muito curiosa hoje a existência de uma onda nostálgica da monarquia, do Brasil Império. Acho que todos nós temos visto isso, né? Dentro de uma agenda política. E nesse passado, que é hiper-idealizado, a princesa Isabel é a maior benfeitora dos escravos, Pedro II é um grande bastião das artes e da ciência, o regime monárquico é um regime que só tem virtudes, e a escravidão até aparece, mas ela aparece de uma forma muito naturalizada. E talvez o grande símbolo até dessa onda nostálgica do Império seja aquela série Brasil Paralelo, que está presente no YouTube, que vende cursos, que é uma empresa. Eu queria saber como que você vê essa onda nostálgica? E isso está acontecendo pela primeira vez? A gente já experimentou algo parecido antes? O que você acha? Olha, Bruno, quando, sobre o autoritarismo brasileiro, eu começo dizendo que todo período de crise ou todo período de mudança de governo, tem na história um player fundamental, um jogador fundamental. Novos regimes costumam se justificar e se valorizar também a partir da contagem de uma nova história. Isso não é novidade. Na Revolução Francesa, começa do ano 1, não é assim? Ou seja, Luiz Cartogre, a Prémual é Dilújo, depois de mim, o Dilúvio. Então, isso acontece e eu narro no livro o primeiro concurso do IHGB. Qual foi o primeiro concurso? A emenda era a seguinte, como escrever a história do Brasil. Ele era feito no contexto do pós-independência, portanto, a história narrada até então era uma história muito colonial, portuguesa, e para a nova nação era preciso narrar uma outra história. Então, nós poderíamos refrasear esse concurso mais ou menos assim, como inventar uma história para o Brasil. E é muito significativo que o vencedor tenha sido não um historiador, com todas as questões que teríamos, que é um historiador no 19, que é um historiador no 20, que é um historiador no 21, que Jonas já me perguntou. Era um naturalista que entendia muito de palmeiras, não do palmeiras, de palmeiras, da árvore, dos tipos de palmeiras, mas não entendia nada de história do Brasil. Vão Márcio, que veio com a tese que não era nada nova, já era destilada sobre a ideia do rio que vai depurando, o rio que vai limpando e que vai trazendo o destino do Brasil. a teoria do Vão Márcio era a teoria dos três grandes rios, que era um rio branco, caudaloso, que Vão Márcio conhecia muito mais, um rio indígena bem menorzinho, que Vão Márcio conhecia menos ainda da história, e um rio negro, que ele conhecia também muito pouco. O que me chama atenção, não é a harmonia desses rios, é que esses rios seguiam juntos de forma hierarquizada, ou seja, era um rio negro e um rio indígena que desaguavam no rio branco. Por que eu conto essa história? Para justamente jogar relevo nas narrativas históricas. O que nós estamos vivendo agora enquanto narrativas históricas? Um novo governo, um governo de raiz populista e autoritária, um governo tecnocrata, ou seja, que descobriu, fez a lição de casa muito bem feita, de que era possível ganhar a eleição sem debate, sem televisão tampouco, sem plataforma com conteúdo, ganhar debate na base do fake news e de muitas narrativas, e faz parte desse governo valorizar um certo passado brasileiro, não só nostálgico, eu diria, Bruno, mas que nunca existiu. É muito interessante, porque quando eu escrevi o Barbas do Imperador, eu tive contato um pouco com esse Brasil monárquico, fiquei morando em Petrópolis, na casa, eles me receberam muito bem, na casa de, na época ele ainda estava vivo, enfim, o Bisbe, Tatara Neto de Pedro II, e eu lembro muito bem de uma conversa quando eu estava terminando a pesquisa que ele me falou, ele falava misturado francês e português, e ele me disse, Mademoiselle Lili Métinange Vê Savoar, agora eu quero saber, você é monarquista ou não? Estava no fim da pesquisa, eles abriram todos os documentos, eu falei, olha, Dom Pedro, eu não sou, o senhor precisa saber que eu não sou, aí ele respondeu para mim, eu queria dizer que eu também não sou, eu falei, como, o senhor não é? Ele falou, não, porque muito o Roi, ele dizia para mim, já perdeu a cabeça por uns monarquistas, como é que ele falava? Por conta de um exército que ele reclamava, e eu fiquei com essa ideia na cabeça, ou seja, o que era ser monarquista no Brasil, o que eles acusavam, e é muito interessante, muito simbolicamente significativo, que esse governo volte-se a um passado monárquico, sendo que é um governo em que nove dos 22 ministros são militares, e nós sabemos que quem derrubou a monarquia foram os militares, por isso que eu lembrei do parente distante de Pedro II, e é uma monarquia que não tem povo, significativamente, é uma monarquia que só tem uma figura, as figuras de heróis, de protagonistas brancos e de famílias estrangeiradas. Mesmo Isabel, ela é cultuada como uma grande mãe, você já notou no Brasil Paralelo? Ou seja, ela também não é uma protagonista. Ora, ela é a mulher do Conde Dê, terrível Conde Dê, ou ela é a filha do Pedro II, que saiu para dar o lugar para ela, ou ela é a mãe da nação. Ou seja, é um Brasil que eles vão cultuando sem povo, um Brasil muito misógino e um Brasil, sobretudo, muito autoritário, porque a perspectiva que eles dão para a monarquia é que era um governo que não precisava de instituições democráticas, que era mais democrático sem instituições democráticas, que era uma pessoa que tinha que governar por si só, com seu carisma e seu modelo. E é muito impressionante que os grandes temas sejam a monarquia, mas também a escravidão e a ditadura militar. A escravidão, sobre a ideia de que a escravidão no Brasil foi muito boa, foi excelente, e que já existiam escravos na África, a gente tem que dizer a eles que existiam na África como existiam na Europa também, só que a escravidão mercantil é outra coisa, que o Brasil, eu sempre falo isso, mas não me canso de repetir que dos 12 milhões de africanos e africanas que deixaram o continente, 10 milhões chegaram na Europa, 4,8% no Brasil, quer dizer, e o Brasil naturalizar de tal forma essa mão de obra que ela virou uma linguagem interversa com consequências até os dias de hoje. Por que eles falam nisso, na minha opinião, Bruno? Porque eles não querem pensar em ressarcimentos, ou seja, esse é um país que não pensa em políticas de ressarcimento, não pensa em políticas de direito à memória. Por que eles querem falar da ditadura militar como um golpe democrático? nada mais contraditório que é essa expressão, golpe democrático, ou é golpe ou é democrático. Por quê? Porque eles não querem pagar essa conta. É um governo profundamente ligado à lógica militar, à lógica da caserna, esse é o mundo de Bolsonaro, junto com o mundo de Trump, que poderemos falar depois, e eles não querem pensar em políticas de ressarcimento. O Brasil teve uma comissão da verdade incrível e tudo mais, mas que nunca fizemos uma Constituição em 88 e nunca julgamos para valer os torturadores. E olha o que nós estamos vivendo hoje, o engrandecimento de quem? De um grande torturador aqui, do chefe do DOI-COD aqui em São Paulo, o general Ustra. Então, esses novos governos, Bruno, usam da história como uma narrativa estratégica de justificação. Por isso que eu acho que a história nunca foi tão importante como nesse momento. E talvez venha daí a importância desse papel social, dessa função social do historiador, do antropólogo, do sociólogo, de discutir as narrativas e as formas como elas são criadas. Eu penso, a gente precisa aqui de um narrador mais epistêmico, que descubra de onde vem a narrativa, todo o significado desse meu lado do antropólogo se faz em contexto. Então, a gente precisa ver como também a história, a narrativa histórica, não a história enquanto documento, fonte, informação, mas esse tipo de narrativa histórica, ele samba em função do contexto e adquire novos contextos, novos significados, desculpe, em função do momento em que se vive. Então, é preciso que a gente, de alguma forma, desarme esse tipo de construção histórica, tanto que, com frequência, quando me perguntam em relação a contextos históricos que eu conheço, porque eu não conheço todos, ninguém conhece tudo e ninguém pode falar sobre tudo, mas quando me perguntam sobre contextos históricos e vem para mim, qual a sua opinião sobre isso? Eu falo, eu não tenho uma opinião, eu tenho uma informação para lidar. Então, é muito diferente, não é? Maravilha, Lília, obrigado. Obrigado, Lília. Vou passar a palavra, então, para o professor Daniel Gomes de Carvalho. Bom, oi para todo mundo e Lília Schwartz, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por estar aqui. Eu entrei na universidade há poucos meses, né? E até pouco tempo atrás eu estava no ensino médio e o Brasil, uma biografia, uma grande referência para a gente preparar a aula, isso para todos os professores do ensino médio que eu conheço. Então, é um grande prazer. Obrigada. E a minha pergunta, ela é um complemento da pergunta do Rafa, da pergunta do Bruno, do que estava sendo discutido agora, é uma pergunta sobre história pública, mas agora pensando nas pessoas, né? que nos seguem, né? No espaço da história pública, das pessoas que seguem, que perguntam, porque eu vejo que muitas vezes, né? O intelectual público, eu acho que acontece isso com vários, com o Karnal, com o Pondé, ele é colocado, embora frequentemente não seja a sua vontade, num lugar de celebridade, né? Por aquele público que o lê, que o segue, que o escuta, né? Quando existe uma celebridade, por exemplo, um jogador de futebol, por exemplo, um cantor, as pessoas querem saber detalhes da vida privada, as pessoas começam a projetar expectativas neles, né? A celebridade, às vezes, é uma tela onde as pessoas projetam os próprios desejos, medos, expectativas, esperanças, e a minha pergunta é justamente, talvez até para as pessoas mais jovens que estão vendo a gente aqui, para uma pessoa que trabalha com história pública, como lidar com isso, né? Como escapar desses mecanismos de celebridade, ou talvez, melhor, como usar em nosso favor esses mecanismos, como estimular o pensamento crítico e o diálogo nas redes sociais, onde frequentemente o que as pessoas esperam da gente é que a gente diga para as pessoas o que elas já pensam, né? Que a gente cumpra uma expectativa, fale o que os outros querem escutar. No fundo, essa pergunta é como afinar esse diálogo, né? Entre a academia e o mundo, como fazer isso sem cair em algumas armadilhas, né? Que às vezes estão presentes nesse tipo de diálogo da história pública. Então, você sabe que eu participei acho que semana passada de um grupo que me convidaram, que eles iam me ensinar um pouco como é que você pode se manifestar nessa época de eleições, eu achei que era importante para saber aonde você pode ir, aonde você não pode ir. E eles logo nos definiram como influencers, um grupo, vocês podem imaginar que tinham influencers, mas eu logo disse que não era, porque eu não vivo disso, então tem pessoas lá que se perderem os seus seguidores, perdem o seu emprego, não é o meu caso, o que me dá uma liberdade muito grande, ou seja, porque se a pessoa quiser me dizer fiquei chateada, meu filho, vá lá, minha filha, por favor, discorde, saia, o direito é seu, eu não vou viver, isso dá uma liberdade, sabe? Para nós, eu não me sinto assim, eu acho que eu não entrei um pouco nesse circuito de grandes palestras, o meu trabalho é meio de cotidiano mesmo, sabe, Daniel? Você me corrija, mas eu, essa coisa de escrever os meus textos, eu respondo para as pessoas, eu reconsidero, eu digo, puxa vida, não pensei nisso, errei aqui, estive envolvida num grande debate em que eu reconheci o meu erro e falei, olha, quero viver num mundo que a gente possa errar e possa aprender, eu acho que essa liberdade, né, do intelectual, de todo intelectual, eu não vejo essa distinção tão cartesiana entre intelectual público e intelectual acadêmico, eu acho que nós, como intelectuais, temos que fazer o quê? Mostrar a nossa transparência, não é só o intelectual público que tem que dizer que errou, né, a gente na sala de aula, quantas vezes eu não errei? Que um aluno chega lá e fala isso, professora, por que que não tem mais mulher no seu currículo? E a gente, eu acho que a nossa idoneidade, a nossa ética, ela não é dividida entre intelectual público, eu não me considero, entendeu, porque o que eu ofereço para fora da academia é tudo que eu aprendo com a academia, são as minhas armas de pensar com a academia, são os conceitos que eu aprendo com a academia, então, enfim, eu acho que, qual é a resposta? É a resposta que nós, intelectuais, temos que dar, a nossa ética, a nossa transparência, mostrar que somos humanos, que nós erramos muito, que a gente aprende com o erro, que a gente reformula, que a gente repensa, que não somos nada, não estamos num Olimpo ou coisa parecida, eu acho que essa é a resposta, sabe, Daniel, eu tenho um livro organizado pelo Adalto Novaes que se chama O Silêncio dos Intelectuais, é um livro que nunca foi tão atual, eu acho que é a hora da gente não ficar tão silencioso, não ter medo do público, chegar aos nossos leitores, e evitar ao máximo esse, eu sei que, eu aprendi esses termos todos que acho que vocês conhecem, como era? fada, não sei o que, fada, sei lá, o nome, Rafael, fada, sensata, fada sensata, te amo, e não sei o que, eu lido como uma pessoa, assim, ok, sabe, uma coisa, não, eu prefiro responder às pessoas que me colocam questões com conteúdo, do que ficar nesse jogo de admiração, e, tem uma coisa bacana que é o carinho, o respeito, a pessoa que te fala, professora, eu li, eu li o espetáculo e as raças, mudou a minha vida, o que a gente quer mais do que isso, uma pessoa que você responde, ela diz assim, estou tremendo, a primeira coisa que eu falo, olha, calma-se meu filho, ou minha filha, essa coisa de devolver para o dia a dia, e acho que assim, é que nós intelectuais, em geral, precisamos nos mover, né? Há convidados aqui que falaram isso, que estão aqui, falaram assim, estamos tremendo, a gente vai estar na mesma sala que a Lilian Mourinho Schwartz daqui a pouco, e tal, ontem, a gente estava falando sobre isso, mas tudo bem. Mudando um pouco, então, vamos chamar assim, não resiste a uma primeira conversa, viu? Vou chamar assim de um segundo bloco, terminando esse primeiro bloco, e mudando então de assuntos, eu vou convidar então a professora Renata Fernandes para fazer a sua pergunta. Ok. Então, boa noite a todos, para mim também é um prazer estar participando aqui dessa conversa, e na verdade eu queria retomar um tópico que você acabou já falando um pouco aí, nas perguntas anteriores, que é o bicentenário do marco comemorativo da independência do Brasil. E em geral, esses momentos, eles sempre são muito frutíferos para que os historiadores revisitem esses temas e também para a sua discussão de maneira mais ampla para além dos muros da academia. eu tinha uma dupla pergunta, Lilian, que com a sua fala ela virou uma tripla pergunta, na verdade, né? Primeiro, né, como você se posiciona em relação a essa historiografia mais recente sobre a independência, que tem destacado, né, a multiplicidade de interesses envolvidos nesse processo, as diferentes experiências locais e regionais, a participação de diferentes setores sociais, inclusive grupos marginalizados daquela sociedade, né? E por que que, apesar de todas essas discussões feitas, né, pela historiografia, ainda prevalece, né, de maneira geral, uma visão muito elitista, muito simplificada da independência do Brasil, né? Como ultrapassar, né, essas barreiras. E, por fim, né, qual a relevância, né, na sua perspectiva de rediscutirmos esse tema no nosso contexto atual? Bom, Renata, muito obrigada. Acho que uma parte da relevância já chamei atenção, né, ou seja, 22 é um ano estratégico porque é um ano bifurcado, não é só o ano da independência, é o ano da avaliação de cotas, é o ano dos modernismos, é o ano também do centenário de Lima Barreto, né? Lima Barreto, uma das últimas vezes que se viu Lima Barreto andando nas ruas do Rio de Janeiro, é porque ele tinha sido convidado pela revista Careta para cobrir o centenário da independência de 22, quando o Brasil construiu vários monumentos, né, fez toda uma, enfim, um circo em torno da independência. Lima Barreto escreveu, não entendo a patriotada que caiu por sobre os brasileiros nesse momento. Fui visitar os monumentos e detestei a todos. os brasileiros foram, estão todos contaminados pela febre da patriotada. Essa era Lima Barreto sem tirar nem pôr, né? O Lima Barreto que se apaixonou pela Primeira República e que depois se desiludiu, né? Que disse que a Primeira República prometeu inclusão social e entregou exclusão social. Eu acho que nós vamos viver um contexto semelhante ainda mais com o governo Bolsonaro, né? É evidente, o Bruno já me perguntou, que eles vão usar esse momento para elevar o papel da monarquia, o papel de Pedro I, como a monarquia nos entregou um país livre, independente. Claro que vão acabar com a questão do povo, né? Que, enfim, que não foi representado por esse modelo. Como eu vejo essa historiografia? Eu vejo a historiografia, eu espero participar dela, né? No Brasil, uma biografia, temos um longo capítulo muito engraçado até, né? Sobre a independência com o Dan Stubak, eu avaliei, nós fomos ao Museu Paulista, eles abriram, nós olhamos a tela do Pedro Américo, eu expliquei que o Pedro I encontrava-se mesmo com problemas intestinais e disso eu trato também no Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, né? Eu mostro como, de fato, ele estava próximo das águas do rio Ipiranga, porque ele precisava, segundo um documento da época, apartar-se, né? Ou seja, de fato, ele precisava das águas do Ipiranga, do Ouvirão do Ipiranga as Margens Plácidas, e ele não estava em viagem oficial, ele estava numa viagem para encontrar sua amante, portanto, não estaria com aqueles galhardões todos, e também não estava num cavalo, estava num burro, porque não se fazia viagens em cavalo, também não estava com aquele monte de gente, e ele não poderia ter falado independência ou morte, porque, enfim, nada funciona. Eu acho que essa é uma maneira para os alunos de a gente dizer que essa é uma cena amoltada, de a gente politizar essa cena, de a gente politizar essa tela. Essa tela foi uma tela encomendada por Pedro II para elevar a memória do pai que tinha saído expulso do Brasil, não diz isso, mas, enfim, de alguma maneira. Claro, tem toda uma história portuguesa que diz que Pedro primeiro foi para lá para garantir o reino de Portugal com o reino do Brasil, toda essa história é mais complexa, mas a gente precisa chegar à população e tirar esse retrato da independência que ficou Pedro... Inclusive, porque, quando a tela ficou pronta, a monarquia caiu, então, a tela ficou fechada no Museu do Ipirã, no Museu Paulista, naquela época, durante muito tempo, até poder ser aberta e, falávamos isso na pergunta do Bruno, por uma outra narrativa virou uma foto 3x4 da nossa independência, que não foi. Se a gente começar por esses pequenos atos, que são atos políticos, revolucionários, nós vamos mexer o quê? Na imaginação dos brasileiros. Eu acho que os brasileiros têm que imaginar de outra maneira. Acho que Drummond é que diz que toda a história é remorso. Então, o remorso nos faz imaginar só de uma maneira. Nós precisamos de uma imaginação diferente, nós precisamos de novos protagonistas, nós precisamos de outras imagens que não essas imagens só acadêmicas, que nos trazem uma só história. Nós precisamos de outros protagonistas, nós precisamos de histórias que vão ser vistas a contrapelo, que vão ser vistas por outros ângulos, a partir de outras dimensões. É dessa maneira que a gente vai jogar o jogo. E 22 vai ser partida jogada, jogo jogado. A gente tem que estar preparado para debater, porque a gente sabe o que vem de lá. Lima Barreto fez isso em 1922. A gente vai ter que fazer isso em 2022. E a gente vai ter que se preparar para isso. Eu estou me preparando. Vou contar para vocês que, junto com o historiador Flávio Gomes, nós vamos publicar uma enciclopédia negra, que é uma enciclopédia publicada e que vai ter um link também que eu ainda não posso contar muito. Mas são mais de... Por enquanto, na enciclopédia, são os protagonistas negros, negras e com outras opções de gênero, outras identidades de gênero, mortos. Mas, enfim, são mais mulheres do que homens, eu garanto para vocês. e são, no momento, 600, contando com outra parte do projeto que eu não posso contar muito para vocês, mas são já 600 verbetes. E nós chamamos mais de 50 pintores e pintoras, negros e pintores, para desenhar o retrato de personagens que jamais foram retratados, para tirá-los da morte, de uma dupla morte, que é a morte que acompanha as populações negras no Brasil, que é a morte física e a morte da memória. Então, a gente tem que trabalhar com políticas de direito à memória, Renata. E essa é a hora. Muito obrigada, professora. Nada. Passa a palavra, então, para o professor Hilton Costa. Hilton, boa tarde, noite já, chegando. Boa noite, agradeço muitíssimo o convite da Ampu DF, o convite do professor Jonas. É um prazer imenso estar aqui com a professora Lilia Schwarz. Acho que a última vez que eu tive contato com a professora mais proximamente foi em 2014, no Mon, ou logo depois, quando ela estava fazendo os primeiros arranjos para o livro, finalmente o livro do Lima Barreto, ela fez uma conferência contando para a gente como que elas chegaram os arquivos médicos do Lima Barreto para ela. É um prazer imenso estar aqui. Fiquei feliz também de saber que a parceria com o Flávio Gomes vai ser repetida depois do dicionário da escravidão que eu estava buscando aqui na estante agora. Então, esse mesmo, Joaninhos, acabei de puxar aqui, meu caro. Muito feliz. O professor Flávio Gomes acaba de colocar meu apelido para todo o Brasil. Ótimo, Hilton. Obrigado. Ah, que isso? É que é uma figura pequena, 1,90m de altura. É uma figura miúda. Então, gente, eu gostaria de voltar a um tema que já foi abordado aqui, mas me parece bastante pertinente. Os estudos sobre a experiência brasileira hegemonicamente destacaram as contradições do Brasil. No entanto, existe espaço para quem procura as linhas de coerência. O seu trabalho, pensado em conjunto, permite notar essas linhas de coerência. Esta é uma interpretação pertinente dos seus escritos, pensando eles em conjunto. Seguindo na direção exposta, alguns movimentos monarquistas já mencionados aqui, contemporâneos, muito próximos à pauta autoritária, construíram a sua versão de Brasil imperial. Olhando para os seus trabalhos sobre a experiência monárquica brasileira e de tantos outros autoras e autores, fica bastante nítido que o monarca Pedro II, tão ressaltado, está muito mais próximo de um monarca constitucional do que de um monarca absoluto. Mas, como foi dito em As Barbas do Imperador, há um Dom Pedro II para cada gosto. A linha de coerência autoritária que permeia a experiência brasileira é a chave para compreender esse monarquismo contemporâneo? Muito bem, muito obrigada. Eu lembro bem desse encontro, foi quando a gente disse, eu cheguei a, enfim, a Beatriz Rezende também, junto com ela, aquela foto terrível de Lima Barreto no manicômio, que muitas pessoas usavam como capa, e eu fico me perguntando como é que a gente pode usar Lima Barreto daquela maneira, preso no manicômio, se ele dizia, naquele contexto, que ele havia sido sequestrado, ou seja, você não coloca na capa uma pessoa sequestrada, então, fico muito feliz, foi um momento muito importante da pesquisa. Você tem toda a razão na sua interpretação, eu sou uma antropóloga historiadora e uma historiadora antropóloga, e eu sempre chamo atenção que o motor da história é a mudança, mas que a história também se repete, que tem várias estruturas que se repetem, entre elas o patrimônio ali, mesmo a influência desse Brasil rural na figura dos coronéis, a questão racial no Brasil, são estruturas de desigualdade brasileira, a violência brasileira, são estruturas de grande duração e que a gente não pode abrir mão de entender por que é que persistem, mesmo que alteradas pelo tempo, por que elas também persistem. Quando eu estudei Pedro II, eu me deparei com a... O Baguas Imperador é uma discussão sobre narrativas históricas, porque quando eu fui estudar Pedro II, eu dizia, eu não vou estudar Pedro II, eu estudei aqui a memória construída sobre Pedro II. E nesse sentido é que há um Pedro II para cada gosto, você tem um Pedro II monarquista, você tem um Pedro II monarquista constitucional, você tem um Pedro II muito autoritário, você tem um Pedro II da reforma rural, mas também tem um Pedro II que foi... que permitiu que o Brasil fosse o último país a abolir a escravidão, né? Então, eu, Pedro II, privilegiei muito mais a contradição desse personagem e acho que é um grande personagem por conta que ele foi muitos, e foi todos eles ao mesmo tempo, né? Foi um monarca que se dizia mecenas e foi o mecenas, mas um monarca também que construiu uma literatura e uma iconografia que enalteceu os indígenas simbolicamente, indígenas esses estavam sendo mortos nas nossas selvas, que expulsou da literatura e da representação acadêmica a figura do negro, né? E a gente não pode esquecer que, enfim, por mais que fosse um monarca que procurava, enfim, dialogar com a sua população, ele nunca abriu mão do poder moderador. E você sabe que, Hilton, que essa contradição de Dom Pedro II estava na minha banca, porque Vargas do Imperador foi a minha banca de livre docência. E estava, de um lado, Nicolau Shevichenko, tão saudoso historiador, e, de outro lado, para o Zé Murilo de Carvalho, que eu não sabia, mas havia sido o meu parecerista da FAPESP, que teve um papel fundamental para mim, da maneira como ele me questionou, como ele chamava a atenção dos dados históricos. Mas houve um momento da banca que revela muito o que é a tese e o futuro livro. Nicolau Shevichenko me acusou de não ter sido suficientemente dura com Pedro II, e Zé Murilo de Carvalho me acusou de ter sido muito dura com Pedro II. Ao que eu, malandra que sou, falei, olha, eu não vou responder, eu prefiro que os meus ilustres arguidores resolvam essa questão entre eles. Malandragem minha, claro, né? Mas isso revela a força do personagem e isso revela, talvez, modestamente, o acerto da abordagem, porque é menos uma abordagem sobre quem foi Pedro II e muito mais uma abordagem sobre a representação que foi construída sobre Pedro II. Tanto que eu termino com uma situação que eu vivenciei, que é uma situação incrível, e eu mostro numa foto, porque eu era também e eu estou uma portadora da má notícia, porque em todo lugar que eu ia dar aula, o pessoal falava Pedro II esteve aqui. E não era verdade, porque Pedro II teve isso, ele era um monarca tão poderoso, porque onde ele não estava ia o retrato e a memória guardava como se ele tivesse ido. E aí eu estava em Salvador e eu lembro que andando lá pelo Pelourinho e um rapaz desses que ele descobriu o que eu fazia, que eu também, foi um amigo que falou para ele na gozação, João Reito, que eu fazia pesquisa sobre Pedro II e ele falou, professora, vou lhe mostrar um retrato de Pedro II. Eu fui lá no fundo da sacristia, o retrato de Pedro II não era novo, não era nada, mas o que era novo era a organização do retrato. Era o seguinte, era uma fila alta, abaixo estava Pedro II, no meio Getúlio Vargas e no alto quem? Antônio Carlos Magalhães, ou seja, a tríade da figura dos grandes pais da política brasileira, ou seja, e que naturalizaram a ideia do autoritarismo, ou seja, o presidente tem que ser um grande pai, bravo com aqueles que não obedecem, generoso com todos aqueles que são filhos. Então, vamos disciplinar os rebeldes e vamos acatar aqueles que nos obedecem. Falei, gente, eu não preciso de imagem melhor para a minha tese, não é? Foi um pouco isso, Hilton. Então, sim, então, Pedro II também representa esse modelo autoritário do pai como presidente na política brasileira, o pai com quem nós não fazemos contrato, o pai que nos educa, o pai que dirige os nossos destinos. Esse é um problema, não é? Muitíssimo obrigado, muitíssimo grato. Passar a palavra para a Renata. Boa noite, eu fiquei aqui ouvindo, me deliciando com as colocações, Lilia, e eu vou direto ao ponto, eu sou de uma escola e acredito muito, sou uma historiadora que não acredito em distanciamento do objeto, não consigo perceber uma historiadora, e você muito bem colocou, que a nossa historiografia, as nossas representações, elas são brancas e masculinas, e quem me conhece sabe, eu sou feminista negra e trabalho com o aporte teórico calcado nos feminismos negros interseccionais e decoloniais. Então, as pautas e os pontos que você costuma trabalhar, discutir, o que foi colocado na sua atuação nas redes sociais, dessa importância, você não é uma influencer, mas você sim tem um papel muito importante, a sua fala é muito importante dentro desse contexto político tão nocivo, que ao mesmo tempo é nocivo, doente, retrógrado, mas infelizmente ainda é uma fotografia da nossa estrutura social, dessa estrutura social forjada e dissimulada, enfim. O que eu queria discutir, nós estávamos comentando agora nesse bate-papo, falando do que significa Dom Pedro, do seu trabalho, das suas pesquisas, do Lima Barreto, e vem na minha cabeça que estamos falando ainda de homens, figuras que são emblemáticas, mas são homens, e na sua grande maioria, homens brancos. mas eu também faço uma pesquisa que fala de homens brancos, mas é numa perspectiva de racializar esses homens brancos a partir do conceito de branquitude, por exemplo. E aí tem, nas minhas pesquisas, aparece nas suas análises muito sobre, por exemplo, o Jajamado, que também foi uma figura que teve um papel fundamental nessa construção de brasilidade. Aí eu pergunto, dentro do contexto de construção de identidade nacional, nós sabemos como Jorge Amado, como Gilberto Freire, por exemplo, acreditavam piamente com as suas óbvias diferenças, mas acreditavam nessa política da mestiçagem, nessa possibilidade de branqueamento, e de uma certa forma de uma hierarquização da sociedade. Então, Lilia, resumindo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e o que eu observo, e eu gostaria de saber se você concorda ou não, que ainda a retórica da nossa sociedade, tanto dentro da academia, dentro da universidade, como na sociedade em geral, ainda é calcada nessa hierarquização e nesse branqueamento e no apagamento, mesmo que com o advínio das cotas raciais e dessa aparente pluralidade na universidade, na sociedade, nós ainda estamos numa briga de uma determinada epistemologia, de um determinado discurso que é mais palatável. Renata, por favor. Não, mas... Eu não podia... Eu não podia concordar mais com você. Eu sou uma pessoa que está na historiografia há um bom tempo aí, eu não preciso dizer a minha idade, mas, enfim, e o que é bonito de ver nessa cauda larga é também ligada a essa ideia do que a gente deve fazer no espaço público é prestar atenção em algumas coerências nos livros que eu fui construindo e algumas coisas, momentos de decisão, alguns momentos de mudança. Eu, no começo, no começo não, mas, enfim, ainda na época do espetáculo das raças, que eu sempre... Eu já era... O meu primeiro mestrado é o retrato em branco e negro, o doutorado é o espetáculo das raças. Então, a questão racial sempre foi uma questão muito importante para mim. Mas eu participava de um grupo que eu prezo demais e naquele momento político ainda... Eu pensava muito na ideia de raça como um conceito universal, só existe uma raça, só existe uma raça biológica. Nesse meio tempo, com a discussão... Por isso que eu falo que é tão importante quando os ativismos encontram a academia. Na minha discussão com os ativismos, eu tenho, por exemplo, o orgulho de dizer que eu estudei, que eu estudei, olha o meu ato falho. Eu orientei e estudei também com o João Batista Félix, um personagem já histórico acho que do movimento negro. E aprendi muito com ele, fui muito questionada. E eu mudei muito no que se refere a essa ideia de raça, e passei a militar, o que eu não fazia era contra, a favor das cotas, a favor da... Enfim, dessa ideia da racialização da sociedade. Tentei, enfim, passei a ver, inclusive, o meu trabalho do espetáculo, o que era esse Congresso Universal das Raças e a proposta de João Bacerda do branqueamento. Então, eu penso que é muito bonito quando a gente tem uma carreira longa que a gente possa reconhecer continuidades e as guinadas que nós damos também. Então, agora eu me considero uma pessoa francamente a favor das cotas, lutei por elas na minha universidade, francamente, a favor das políticas de ação afirmativa. Não acho que é o suficiente. Até olhando e conversando com a Heloísa sobre o Brasil na biografia, se eu fosse refazer agora, eu faria mais feminino do que ele era, por exemplo. Eu acho que naquele momento eu estava tão marcada por essa questão de que eu era uma historiadora mulher e podia provar que eu podia interpretar o Brasil, você tem toda a razão, então eu agi como um historiador homem, para dizer, então eu era até capaz de discutir futebol e capoeira para dizer que... Mas essa ideia é uma ideia tão... Eu penso que o racismo que nós vivemos no Brasil é sistêmico, estrutural e institucional porque ele toma todos nós. O que é o branqueamento no Brasil e o que é a branquitude no Brasil? É porque eu penso que eu escrevi sobre isso, que nós somos dotados da faculdade de ver, nem todos nós, mas vamos combinar que boa parte de nós. Essa é uma faculdade biológica, mas eu considero que ver é uma coisa, enxergar é outra coisa totalmente distinta, enxergar é uma opção cultural e a sociedade brasileira é construída de certa forma a preservar o nosso machismo, a nossa misoginia e o nosso racismo também. Isso faz com que nós mulheres também não enxerguemos como não estamos representadas na historiografia, nas artes, na política, no pleno emprego. Isso faz com que nós, eu, nesse caso, uma pessoa branca, não perceba tantas invisibilidades da sociedade brasileira. Eu acredito piamente que o Brasil, uma biografia, inova muito ao colocar o racismo como um dos pilares para entender a história do Brasil. Nós colocamos dois pilares, o racismo e o patrimonialismo. Se eu fosse refazer agora, eu colocaria o machismo também. E incluiria, como eu estou fazendo agora com o Flávio Gomes na enciclopédia, muito mais mulheres como protagonistas. e não só o protagonismo de Isabel ou de Leopoldina, que são protagonismos muito vinculados a uma história de raiz monárquica. Então, eu concordo com você e acho que o bonito da gente estar nessa vida é a gente reaprender, refazer, fazer mais uma vez. Jorge Amado, concordo totalmente com você. Esse projeto foi um co-projeto que eu construí junto com o doutor Alberto da Costa e Silva, um mestre para mim, talvez o nosso maior africanólogo. Acho que quando nós fizemos essa concepção de... Eu nunca fui a favor da concepção de mestiçagem como amálgama. Mas vamos dizer que eu encontrava em Jorge Amado um pouco essa amálgama com tensão. Um Jorge Amado de Capitães de Areia. Mas não há dúvida cada vez mais para mim é que existe também esse Jorge Amado que vai entrar no pacote Luso Tropicalismo do Gilberto Freire que vai vender essa ideia de um Brasil harmonioso, de uma escravidão harmoniosa com a qual eu não concordo mais. Então, eu penso... Não sei se você notou, mas nos meus livros eu gosto muito de datar o livro. E eu não gosto de mudar a foto na orelha do meu livro. Porque eu acho que os livros têm que carregar a marca do seu tempo. Tanto que... Eu escrevi uma vez um ensaio sobre o Gilberto Freire que ele foi o maior produtor de prefácio porque a cada prefácio ele atualizava o seu livro. Em função das... Eu acho que a gente deve manter os livros como são, no máximo fazer uma nova introdução porque os livros têm que guardar o sabor do seu tempo. Vamos pensar um trabalho que eu fiz sobre o Sérgio Barco de Holanda, o último. Raízes do Brasil foi um livro que foi sendo feito no tempo. Foi um livro que foi profundamente alterado. E o que nós fizemos, Pedro Meira e eu, na última edição? Nós reconstituímos os vários, várias edições de Raízes do Brasil para que a população, o público leitor pudesse ver como o livro foi sendo alterado. Eu acho que essas são epistemologias da história que a gente não deve apagar, que a gente não deve rasurar. Obrigada, Lilia. Já nos encaminhando para o final, agradecendo a Lilia. Eu tenho duas questões aqui, uma do Rafael, que o Rafael está aqui conosco, nosso convidado, uma curiosidade, uma pergunta, e uma outra do nosso Instagram. Posso ainda fazer, Lilia? Você tem tempinho? Pode, estou avisando aqui a minha mãe. tudo bem. Eu vou começar com a pergunta do Rafael, então, a não ser que o Rafael queira fazê-la diretamente aqui, Rafael. Sim, obrigado, Jonas. Boa noite, professora Lilia, uma honra, um prazer estar aqui com a senhora. Na verdade, uma curiosidade, ao mesmo tempo uma pergunta, ainda hoje estava trabalhando com as suas roupas. Rafael, se você me chamar de senhora, eu vou te chamar de professor do Rafael. ainda hoje estava trabalhando com tanto o HQ quanto as barbas do imperador, com o meu oitavo ano. Daí ficou, até registrei aí a sugestão para uma versão HQ da biografia do Brasil. Bem, de tantas produções biográficas, eu me perguntava qual dessas suas pesquisas foi a mais desafiadora, qual foi a mais divertida e qual foi a mais surpreendente. Biografias como de Dom Pedro II, do Toné, Lima Barreto, a própria do Brasil, enfim, muito obrigado. Essa pergunta vale um milhão, né? Eu diria que é sempre a última, mas não é verdade. Eu acho que os livros são um pouco, eu sou uma mãe, né? Eu sou a mãe da vida toda e gosto muito de ser mãe, né? Essa é uma grande proeza, né? Nessa vida, a gente manter essas várias casinhas em que a gente senta e acho que os livros, não sei se essa é uma leitura feminina, mas que seja feminina na linha da Renata, né? Mas eu acho que não há intelectual mulher alguma que não pense nos seus livros como filhos, né? Cada um deles tem o seu segredo, sabe, Rafael? Então, por exemplo, o espetáculo das raças foi um livro que me desafiou muito, porque eu achava que o grande material que eu encontraria seria nos institutos históricos, que eu encontrei muita coisa. E eu deixei as faculdades de medicina por último e foram elas que me pegaram. Foi lá que eu encontrei o racismo científico, o darwinismo racial. Eu não imaginava e as faculdades de direito. Então, vou te dar outros exemplos de surpresa. Quando eu estava fazendo As Barbas do Imperador, foi uma grande surpresa eu encontrar essa memória afetiva em relação ao imperador. Eu que me... Eu achava que todo mundo ia cair matando no imperador. E essa memória afetiva, essa... Eu me mudei para Petrópolis, vivi apartada. Lá parecia que eu morava num outro momento, com D. Pedro Gastão, que andava por lá e falava que... Sabe o nome do meu cavalo? Fardado, Fardado, ele dizia que era o cavalo dele. Enfim, Toné. Eu não ia... Não era uma pesquisa sobre o Toné. Era uma pesquisa sobre, assim, chamada missão francesa, que eu descobri que não era missão, que era uma colônia, que eles que se convidaram. E eu descobri esse pintor sensacional. Todo mundo só falava do Debré, que foi um pintor que detestou o Brasil. Que era um desafio. Detestou o céu do Brasil, que ele achava que era azul demais. Detestou a mata do Brasil, que ele falava por que tanto verde? E detestou o sol do Brasil. Então, para quem lê o livro, o título não é um elogio, é uma crítica. Porque Toné falava que o sol acabava com a profissão de pintor que ele tinha. Agora, escrever a biografia do Brasil foi incrível, porque era transformar o país num personagem, que foi o que a Heloísa e eu fizemos. no final do livro eu quase tive um acidente terrível, porque a cada capítulo eu colocava os livros em cima da minha pilha, que era nova, tirava, colocava, e eis que a pilha caiu na minha cabeça. Eu falei, gente, o livro ia se chamar Aqui jaz uma historiadora. Enfim, caiu tudo. Foi uma barulhada. Mas o livro do Lima Barreto, eu devo te dizer, e que os demais livros não me ouçam, que foi um livro de vida. porque desde que eu me conheço como intelectual, eu estudo o Lima Barreto. Desde que eu me conheço por intelectual, eu tenho um grande afeto por Lima Barreto. Claro que foi ele que me ensinou a mudar de ideia em relação à questão racial. Foi quando eu li profundamente Lima Barreto que eu concluí que Lima Barreto morreu de racismo aos 40 anos e que o racismo mata. O último capítulo do Lima Barreto, Triste e Visionário, foi o capítulo mais triste que eu já escrevi na minha vida. E eu lembro que meu filho entrou e eu estava chorando muito e ele falou mãe, por que você está chorando tanto? Eu falei porque eu escrevi aqui a morte de Lima Barreto. E eu vi que Lima Barreto era Gonzaga de Sá que também não sabia morrer. Como Lima Barreto? Eu vi que Lima Barreto era todos os seus personagens Gonzaga de Sá que saiu dos subúrbios num caixão ralo e foi levado de trem para o centro. Ou seja, como em Lima Barreto a ficção e a não ficção se misturavam muito. Era um terreno muito poroso. E eu lembro que quando meu filho eu vi eu chorando ele falou mas mãe, você já sabia que ele tinha morrido. Ou seja, essa coisa de que todo livro é uma viagem no tempo. E a gente se transforma o seu biografado é o seu melhor amigo é também seu melhor inimigo. porque a gente não escreve uma biografia para exaltar ninguém. Eu, por exemplo, quando li Lima Barreto falando de João do Rio de forma tão preconceituosa em relação à homossexualidade de João do Rio eu lembro que eu me decepcionei muito e entendi porque que o grande Francisco de Assis Barbosa que fez uma biografia fundamental não falou. Porque era um momento em que escrever uma biografia era exaltar o seu personagem. Eu aprendi com o Lima Barreto que o biógrafo ele não é nem advogado de defesa tampouco é promotor. Ele tem aí um compromisso com essa vida e com a contradição dessa vida que era o que eu chamava que eu conversava com o Hilton e com enfim as ambiguidades que são de todos nós. Então, no momento em que você me pergunta, Rafael, eu acho que é o livro do Lima foi o livro que eu terminei mais cansada e que eu terminei com a certeza que eu não tinha acabado como eu não terminei eu não parei mais de estudar Lima Barreto não parei porque o livro foi publicado mas não posso dizer que essa é a minha derradeira resposta e eu falo isso para você com toda a minha subjetividade morrendo de vergonha dos meus outros livros como se eles fossem objetos animados e que fossem puxar minha perna agora. Obrigado, Lilian é impressionante como você atinge as pessoas eu coloquei eu falei que a gente ia fazer essas entrevistas em diversos grupos de professores que eu faço parte de amigos inclusive que eu mandei para eles perguntando se eles têm alguma pergunta para a Lilian a gente colocou a caixa de perguntas e é impressionante a reação que tem nesses grupos há pessoas pedindo para você falar de trabalhismo há pessoas pedindo para você falar de feudalismo há pessoas pedindo para você falar sobre diversas realidades e daí a nossa última pergunta é do Alan East infelizmente eu não tenho o nome dele aqui porque vem naquelas caixinhas de pergunta e é um momento bem atual do Brasil e o Alan pergunta o seguinte ele queria que você comentasse sobre os projetos de militarização das escolas que acontecem em diversos locais aqui no Distrito Federal sei que agora está acontecendo no Paraná também que você comentasse essa situação desses projetos de militarização das escolas bom é uma ótima pergunta eu acho que nós estamos vivendo um governo como eu disse que é um governo autoritário populista tecnocrata nós nunca tivemos um ministério tão militar nem na ditadura militar nós não estamos prestando atenção devida mas nós estamos presenciando a militarização do nosso governo eu disse numa outra entrevista que Bolsonaro não precisava dar um golpe porque ele já estava corroendo as nossas instituições democráticas e por isso ele era o golpe nós estamos vivendo um momento em que não é preciso mais dar golpes são vários governos autoritários que inclusive vem se utilizando do momento em que nós vivemos de anomalia da pandemia para fazer de alguma forma vertebrar ainda mais o seu autoritarismo nós não estamos notando mas Jair Bolsonaro está sim com esse projeto cada vez maior de não só militarizar as nossas escolas como dois os seus vários ministros da deseducação que nós tivemos não gastam a verba que o MEC tem e por outro lado estão tentando incutir no MEC um modelo de família que tem que ser heterossexual um modelo de comportamento que tem que ser um comportamento europeu e branco um modelo de memória que é como nós discutimos aqui que é uma memória autoritária sem povo sem diversidade sem protagonismos variados e um modelo de Brasil que é um modelo do agronegócio eu não quero ser preconceituosa com o agronegócio porque assim como existem muitas escolas muitos modelos de igrejas evangélicas nós temos muitos modelos de agronegócio mas nós estamos vendo o que está acontecendo um ataque ao nosso meio ambiente temos um ministro que é o ministro contra o meio ambiente vejam que ministério é esse temos um presidente da fundação palmares que é contra o direito da memória das populações negras temos uma ministra da agricultura que de alguma maneira se cala para não denunciar as queimadas que estão acontecendo em nome do agronegócio temos nós estamos vivendo temos na pasta do ministério da saúde um general um general que pode ser muito bom para áreas de fronteira para outras questões mas que não é um especialista em pandemia não é um especialista nesse estado de emergência da saúde que nós estamos vivendo então Alan o que nós precisamos fazer nesse momento nós temos que tirar o véu da naturalização desse desse governo profundamente perverso os brasileiros estão vivendo agora com a proximidade de 160 mil mortos e temos à frente do governo um presidente que não sabe respeitar os mortos que não sabe falar de luto que não sabe lidar com o trauma das famílias brasileiras no momento em que nós conversamos aqui Alan eu não acho que há qualquer um de nós que não conhece alguém que ficou doente ou alguém que morreu quando a gente fala de uma doença coletiva como essa nós estamos falando de coletividade estamos falando de solidariedade e vivemos um governo que não tem nada de solidário e que prevê para nós um modelo militarizado e não é à toa que ele usa sempre uma linguagem bélica uma linguagem misógina eu sei que esse programa não passa no dia de hoje mas no dia de hoje que estamos falando do dia 30 de outubro estourou uma notícia de que o presidente foi tomar uma bebida não é? no Maranhão era uma bebida rosa chamada Jesus e ele falou eu sou boiola como os maranhenses gente não é possível que a gente acredite que piada de mau gosto é liberdade de expressão não é possível que a gente acredite que brincadeira é inofensiva não é eu não me preocupo com o que o presidente acredita isso é um direito dele no meu livro sobre autodetarismo eu cito Bolsonaro uma vez só porque ele não é a causa ele é sintoma mas eu me preocupo muito com o que esse governo avaliza com que tipo de mensagem ele dá Alan, junte esse crescimento das escolas militares com essa memória de um passado nostálgico imperial com essa memória que tenta elevar a ditadura militar que matou e tirou a vida ou fez desaparecer estamos falando aí de milhares de brasileiros estamos falando aí de milhares de vidas então eu acho que tudo isso é muito preocupante e como disse a Renata enfim nesse momento em que nós vivemos não há como ter distanciamento do objeto nós estamos num momento eu falava isso ontem para dois professores portugueses no Brasil os historiadores os cientistas humanos de uma forma geral estamos aqui entre cientistas humanos vivem um momento de batalha de narrativas não há opção do meio eu acho que é preciso entrar nesse debate e é preciso praticar uma vigilância cidadã e essa vigilância se faz todo dia e cada um do seu lugar é preciso denunciar esses grandes ataques cotidianos cujo objetivo maior é não permitir que nós enxerguemos como eu dizia conversava também com a professora Renata e é preciso que a gente enxergue é preciso que a gente lute por um Brasil republicano e um Brasil que fortaleça as suas instituições democráticas e um Brasil que tenha uma educação laica pública de qualidade e uma educação civil de qualidade é por isso que eu luto Alan portanto esse projeto desse governo é totalmente contrário a tudo que eu acredito nesse Brasil que precisa ser republicano e precisa ser democrático perfeito desculpa o desabafo imagine imagine Lilian não tenho palavras para agradecer desde nosso primeiro contato ao acesso à atenção ao cuidado que você teve conosco eu diretamente conversando com você mas estendo meu agradecimento ao Matheus Gamba Torres porque ele que me permitiu também Jonas faça as coisas e eu vou dando aval então agradeço ao Matheus também agradeço a Renata ao Rafael ao Daniel ao Wilton a outra Renata Renato Fernandes ao Rafael também pela ajuda e parceria alguém tem alguma coisa para falar alguém gostaria de falar alguma coisa assim tipo dois segundos eu só quero agradecer em nome da Ampudf e todos os seus associados e os professores que aqui participaram e o Jonas e a professora Líria Schuart muito obrigado foi maravilhosa a conferência obrigado eu queria agradecer a todos todas e todos vocês aqui uma maravilha muito obrigada um grande momento a todos